O que é embaixo, ó? Foi pra direita, tá? 550 Boa Oi Outro vindo aí Oi Oi Nossa, combamo, véi Puta que pariu Outro aqui dentro, ó Nossa Que mano Caralho E aí, dois tipos Ah, vai roubar minha kill Tá na janela, vi que eu vi aqui, mano Ih, tem mais Tá vindo aí, ó, roubou Ai, meu Deus Ele roubou na cara dura mesmo Na beirinha Sim, sim As duas eu tô chegando, bora Trudei um Trudei dois Trudei Pô, cara do caralho Do caralho Do caralho Tá de mais tipo Pelo da puta Pega minha obstinata Dourado, hein Em cima Tem dois times Tem dois times Vou dar a volta Quê é isso? Tô, minha filha Ah, toma No meu cu É, rapaziada Boiou Boiou pra crá Trudei pra o seu Aí dentro Pendeu Ah, não é acredito que ele vai correr de mim, véi Deu em cima da casa Tem uma Wraith Já vi ela Ah, me ajuda Tem um robô em cima da casa Tem um cara aí Em baixo Em baixo Tobei Pô, não ganhei nenhuma Deu ainda Oh, para de botar o microfone Aí, viado Tá foda Acabou minha bala Ah, um cara aqui Morreu, trouxa Tchau Nossa, que bala Duas balinhas ainda Tá dentro Tem aqui também, ó Ai, tem cara de todo lado, véi Outro de meio já Tivão e um O que tem Sim Depois três O cara aqui já Abre, abre Vem, caralho Vem, caralho Não tem Não tem Tomou seis Se eu divulgo Ai, ai Ah, não Não tem Ah, da força Cadê o cara Cadê o cara Eu não vi, caralho Eu não vi Pelo amor de Deus Eu tô tomando um gai Pra finalizar Meu Deus, véi Olha aqui Ai, meu Deus Eu vi Ah, não Até voou O que? O que? O que? Foda-se Foda-se Não, não morreu Não morreu Ele morreu Eu vou morrer Meu Deus Meu Deus do céu Pega esse glute Esse glute Esse glute Esse glute Esse brute Moleque Caralho É boa steam É boa steam É Está bem atrás Marca aí Marca esse lado Aí Foi dois Meu Deus do céu O cara aí Do lado Meu Deus Caralho Meu Deus Meu Deus Entra 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 Essa eu aqui Calma aí Ah, você tá aqui Claro Cara, eu não vi O cara Ó, o cara Voltou O limp Ah, boa Boa, boa Boa, boa Meu Deus do céu O mudeco Meu Deus Ave Maria, véi Aqui Aqui, aqui em cima Droga aqui, mano Cara, tem mais pra esquerda Que na direita aí também Não vai ser Eu dei dois Boa Realizei um Aqui acabou Aqui acabou Tá na merda Tem mais Tá na merda Tá na merda Tem mais Cura, cura Já tô Tá aqui em cima Comigo Colete branco Tudo branco Tô me curando Ultou, ultou Pra correr Tá aqui Ele tá tomando tiro Ele caiu Boa, claro Aqui Boa Cura